É o seguinte, eu procuro fisioterapeuta que quer conhecimento em uma única hora. Por quê? Porque nessa única hora eu vou compartilhar todo o conhecimento que eu tenho com vocês sobre Covid-19. Por isso eu vou fazer uma live gratuita com o tema As 5 principais lições que aprendemos no manejo do suporte ventilatório na Covid-19. Nessa live eu, professor Fernando Batista, vou tirar todas as suas dúvidas sobre o manejo do suporte ventilatório na Covid-19. Nós vamos discutir também o que realmente importa para você saber na sua prática do dia a dia. Será uma aula direta ao ponto, sem lenga-lenga. Essa live vai ser dia 12 de agosto, às 20h, no YouTube da Físio Intensiva. Você não pode perder essa chance. Então eu te espero lá. Valeu, galera!